E levar o som da água para dentro de casa. Já imaginou? A combinação perfeita da água com as plantas. É algo tranquilizante e muito fácil de fazer. Certamente as pessoas estão mais habituadas a ver estes pontos d'água no jardim, no exterior. Mas dentro de casa é muito simples de fazer e cria um ambiente completamente diferente. Então, uma taça pode ser maior ou mais pequena. O que interessa é que não seja furada. Depois podemos usar pedras para fazer a altura, porque o som da água vai ser tanto mais quanto maior for a altura. Neste caso eu usei um jarro que furei e depois é só usar um tubo que vai unir à bomba. Isto é uma pequenina bomba. A bomba vai ficar dentro da água. Tem que ficar sempre dentro da água e só deve ser ligado depois de estar dentro da água para não queimar. Portanto, o mesmo tubo vai entrar para o jarro e vai ser um circuito fechado. Portanto, a água vai ser sempre a mesma. Entra e volta a sair. Vamos colocar o vaso, o jarro, em cima das pedras. Depois podemos adornar com plantas. Poderão pôr um vaso que não seja furado por baixo da planta para ela não estar em contacto com a água. Ou então usar plantas aquáticas, porque essas sim já poderão estar dentro da água. Depois é só ligar a eletricidade para a bomba funcionar. E vão ter uma queda de água que pode ser colocada em qualquer parte da casa.